O Partido Socialista quer um subsídio para os trabalhadores com salários mais baixos. Medida faz parte do programa de António Costa. Sindicatos da TAP reúnem hoje para tomar posição sobre a greve anunciada pelos pilotos para o 1º de maio e que vai durar 10 dias. Miguel Albuquerque assumiu a presidência do Governo Regional da Madeira. O primeiro discurso apontou para mais diálogo com o Governo da República. O Governo grego deu instruções às autarquias para transferirem as suas tesourarias para uma conta central. Constâncio já diz que se a Grécia não pagar, não significa a saída. Muito bom dia, seja bem-vindo a este Primeira Hora, terça-feira, dia 21 de abril, são 8 horas. Legenda Adriana Zanotto